Boa tarde, somos o Arco Vale Urgente, desta sexta-feira e hoje é dia da gente comer um bacalhau, né, pra quem pode, com essa crise toda, ou comer uma sardinha, sei lá. Nessa época o peixe vai lá pra cima, né, o valor do peixe. Chocolate pra quem... ousado, né, o ovo de Páscoa é assim. O sujeito paga uma fortuna no ovo de Páscoa, eu acho que o que custa caro não é o chocolate, o que custa caro é a embalagem. Porque aí o sujeito vai fazer o ovo de Páscoa, aí eles compram a barra, pagam sete reais na barra, derrete, eu acho que o trabalho e o papel, né. Derrete o chocolate, coloca na forma e muda o formato, de uma placa, de uma barra, ele se transforma num ovo. Esse processo eleva pra 40 reais. Aí a galera fala, não, tem que ser o ovo. Aí eu fico perguntando, associação do ovo com o coelho. Você que é experiente, Djalmo, o que tem a ver o ovo e o coelho? O ovo de Páscoa e o coelho, o coelho bota ovo? Que eu saiba não, né. Qual é a associação do ovo e o coelho, o... Four Fingers deve saber. Four Fingers. Não sabe? Dengue. Bota ovo, coelho? Não sei o que, bababá, nhenhenhen. Brincadeira, brincadeira. Coelho bota ovo, Dengue? Às vezes. Comando! 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 Eu tô bem... Meu Deus do céu. Quando tem gente que acredita em político, eu imaginava que a juventude de hoje em dia fosse esclarecida. Coelho bota ovo, então, na concepção do senhor Dengue. Opa! Tá bom, Dengue. A coisa tá feia. Bom, olha, pelo amor, tudo quanto é mais sagrado, viu? Põe inteligência na cabeça dessa juventude. Juventude hoje em dia quer usar droga, quer tocar piano o tempo todo. Aí você olha no cara, o cara tá seco, igual não sei o quê. Qual o seu instrumento que você toca todo dia? Piano, seu Tony. Ninguém aguenta, né? Um espaço pra vocês aí. E o coelho, na minha concepção, posso estar também gagá, não bota ovo. Bota for fingers. Só se o ovo, o coelho dele, bota, né? Rapaz! Uma mulher foi morta, eu vou trazer hoje, nós vamos colocar aqui, né, em câmera lenta pra você entender como foi a morte dessa mulher de 54 anos no município de Taubaté, que nós falamos ontem aqui no programa. E nós vamos também falar um pouco da vida das mulheres ou das garotas de programa. Como elas vivem, hein? Que vida dura ou vida mole ou vida fácil, entenda como você quiser. Nós vamos ouvir delas. Como é a vida de uma garota de programa. O nosso colega de trabalho esteve lá, o Vieira, pra trazer todas as informações. Vieira Leite, né? Júnior. Vieira Júnior, desculpe. Me fez lembrar aqui do saudoso Antônio Leite. Vieira Júnior foi pras ruas, o repórter aqui da casa, e foi ouvir as garotas de programa. Então nós, só pra lembrar, né, daquela mulher que foi brutalmente assassinada dentro de um hotel, estava defendendo o seu dinheiro. Eu espero que eu pedi pra nossa produção, né, colocar a fotografia dela em vida, né, eu acho que a produção fez isso, né, não esqueceu do que eu falei, se você se lembra disso, né, já me falei por telefone, pra uma lembrança boa dessa pessoa, né. Porque é a vida que ela escolheu. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. E hoje a gente vai dar mais um ovo de Páscoa da Cacau Show. Mas antes, eu quero falar do trânsito na rodovia Presidente Dutra, que vai fluindo bem, motorista não enfrenta nenhuma complicação. Quem utiliza a Dutra no sentido capital paulista, também no sentido contrário. Rodovia dos Tamoios, trânsito vai fluindo sem nenhuma complicação, tempo bom e boa visibilidade. Motorista só tem que redobrar a atenção no tocante aos radares. A rodovia cheia de radares e câmeras também de monitoramento. Então fica atento aí pra você não levar uma multa nesse feriado de Páscoa. Rodovia Ayrton Senna, trânsito fluindo bem nos dois sentidos, sem registros e acidentes, pelo menos até agora, numa conversa que nós tivemos com o Tenente Lopes, da Polícia Rodoviária Estadual. Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté à cidade de Campos do Jordão. O motorista se desloca sem nenhuma complicação, visibilidade excelente com a temperatura agradável, ou seja, baixa nessa época do ano. O movimento é maior na Floriano Rodrigues Pinheiro. Mas hoje, né, pra quem pretende ir pra Campos do Jordão, tomar um chocolate quente, ou fazer uma visitinha, ou visitar um parente, a rodovia está sem problema nenhum. Essa mulher, de 54 anos, ela foi morta ontem. Motivo a polícia investiga. Ontem, no período da manhã, você está vendo aí, acompanhando as imagens, vem pra cá, município de Taubaté, bairro Estiva. Maria Goretti andava de bicicleta na Avenida Voluntário Benedito Sérgio, quando dois homens em uma motocicleta passaram e o carona atirou contra ela. Imagens mostram o momento em que o indivíduo saca a arma e atira. Ela foi socorrida pelo SAMU para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. Volta que eu quero prestar atenção, olha. Eles passam bem próximo dela. Vamos repetir isso? Olha. Você consegue... Você tem esse recurso aí, Caverna, de você fazer isso manualmente? Esse slow no manual não é possível? Sim? Está tentando? Está tentando? Olha aí. Ó. Volta. Não tem problema. Pode ir voltando pra você entender. Olha só. E até pra polícia, né? Que acompanha a gente. Olha só. Ali, ela já recebeu os tiros. O carona já atirou contra ela e ela caiu ali, foi socorrida, mas lamentavelmente não puderam restabelecer aí o batimento cardíaco dessa pessoa. O que teria motivado isso? Ainda uma incógnita. A polícia trabalha pra descobrir o motivo. O que teria levado esses dois indivíduos a atirarem contra essa mulher? Um caso que a gente repercutiu aqui, no último dia 3, a garota de programa, Rose Amar, conhecida como Camila, de 45 anos, ela foi encontrada morta dentro de um hotel no centro de São José dos Campos. O rapaz, que teria tirado a vida dela, contratou o serviço, ou contratou ela, né, pra ir pro hotel com ele, pra desenvolver ali a atividade sexual. Pagou uma hora. Depois saiu. Resolveu pagar mais meia hora, voltou com a mulher. Dez minutos depois saiu, transpirando muito e nervoso, disse que iria até a padaria, comprar um cigarro e uma cerveja e voltaria. Desconfiado pela demora do cliente, os funcionários foram até o quarto, com a chave reserva, abriram o quarto e viram uma cena que eles não gostariam de ter visto. Quatro dias depois, isso foi na sexta-feira, dia 7, a Delegacia de Investigações Gerais conseguiu prender Jonathan Trindade, que seria o responsável, e ele confessou o crime. Como essas mulheres vivem, hein? Será que é uma vida de risco? Será que elas correm muito risco todos os dias? O risco de vida, eu digo, né, de serem agredidas? Isso eu acredito que é, né, isso acontece todos os dias. Mas elas correm risco de vida todos os dias? O nosso colega, repórter aqui da casa, Vieira Júnior, enfrentou a escuridão e foi ouvir a história dessas mulheres. Você se sente segura nas ruas de São José para exercer sua profissão? Olha, segura eu não me sinto, né, óbvio, acho que nenhuma garota se sente segura, o nosso trabalho corre um risco, né, a gente entra dentro do carro, a gente não sabe, entendeu? Então, não, segura não, a gente não se sente segura. E você já presenciou algum tipo de problema aí nas ruas, com alguma colega sua, não precisa citar nomes, mas claro, você ficou sabendo de algum tipo de problema, maus tratos, enfim? Sim, já, já presenciei uma vez, uma pulou do carro na Dutra, porque ele estava sendo violento já dentro do carro e levando ela para onde, ela não sabia onde era. E aqui na rua mesmo já presenciei três caras que pegou uma menina e um bateu, bateu bastante nela. Vou te fazer uma pergunta dura, você tem orgulho de ser prostituta? Eu tenho orgulho não da minha profissão, eu tenho orgulho de sustentar meus filhos com dignidade, nem um filho meu está no crime, meus filhos estudarem, meus filhos morarem bem, comerem bem, estudarem. A partir do momento que o dinheiro daqui colocou o pão na minha mesa, ele já está abençoado, ele colocou o pão na minha mesa, ele não foi daqui para buscar droga, ele não foi daqui para balada, ele não, ele foi daqui para o mercado. Ele foi daqui para pagar meu aluguel, ele foi daqui para pagar a escola de um filho, para pagar um médico de um filho, um remédio de um filho, de um cachorro, de um gato doente. Então, quer dizer, ele já está abençoado, é um trabalho, eu encaro isso aqui como um trabalho, não vem aqui para me divertir. Ah, e aí eu bati nela, né, senhor? Você bateu nela como? Não, não, mal, senhor, com a mão, entendeu? Infelizmente, mesmo após ter sofrido uma violência, eu tenho que estar aqui no dia seguinte. Meus filhos dependem de mim, então eu tenho que voltar viva para casa. Cada um escolhe a vida que quer viver. Eu quero saber a opinião do investigador Alexandre Silva, que investigou, desvendou e prendeu o responsável pelo crime desta mulher, que trabalhava muito tempo, tinha duas filhas e cuidava muito bem dessas duas garotas. Inclusive, uma vizinha tinha o cuidado de ficar com as crianças no momento em que ela saía para o chamado trabalho, o chamado ganha-pão. Daqui a pouco, você vai conferir depois do intervalo.